Fala aí pessoal, aqui é o Ben Xtreme trazendo mais um épico vídeo da nossa série Pokémon Xtreme Tá aí o meu amigo Gengar, aqui ó, como é que ele é assustador Ah moleque Gengar Galera, você que curte Pokémon Xtreme e quer nos ver pegar um Mewtwo Deixa aquele like muito importante, porque nós já temos aqui um Mew E nós podemos cloná-lo pra fazer um Mewtwo Porém eu quero um Mewtwo galera, eu queria né, eu queria não é poder né, mas vamos ver se a gente consegue Eu queria pegar um Mewtwo de Nature Adamantium galera, que ele é o melhor que tem Porém ali nas máquinas ele tem 60% de Vindito, Vindito e 40% de Vindito galera Geng, 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 ele ó Cara, eu espero muito que por favor não venha um Dito, por favor, não venha um Dito Eu te peço, bolinha, não venha um dito Bom, vamos pegar aqui de volta o nosso Gengar Volta, Gengar Vamos colocar aqui o nosso mil na nossa mão Eu tenho uma Master Ball, galera E quatro Park Ball Que ela é boa pra pegar o Mewtwo Deixa eu botar aqui E temos aqui os três blocos de amante Vamos em qual máquina, galera? Temos três máquinas pra ir Lembrando, se vier um dito, a máquina não quebra Se vier o Mewtwo, a máquina vai simplesmente explodir, galera Vai quebrar essa parte aqui de onde ele sai E ela vai ficar... Não vai dar pra gente usá-la mais Então nós temos aqui três chances ainda De usar as máquinas O Tio Venom, o Mew, ele só dá pra ser clonado três vezes Eu tô ligado Eu tô ligado que o Mew só dá pra ser clonado três vezes Com licença, galera E nós vamos tentar fazer isso Beleza? Tem aqui pra gente colocar Insert bloco de diamante, bloco de ouro E bloco de ferro, galera Vamos colocar aqui três de diamante Que é pra gente ver se vem alguma coisa Por favor, não venha dito Por favor, não venha dito Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Não venha um dito Já vou colocar aqui o Salamance Se vier um dito, eu vou detonar ele com o meu Salamance Tá processando Tá escaneando ali o nosso Ah! Eu tô maluco! Beleza! Veio o Mewtwo, galera Porém, eu queria... Ah! Ele quebrou sozinho! Beleza Beleza, beleza 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 Pegue Vamos jogar uma Master Ball nele Cara, a Park Ball pega de certeza A Master Ball Cara, eu tenho certeza que a Master Ball vai pegar ele também de primeira Por favor, pegue ele de primeira Eu tenho outro Mewtwo que nós pegamos ali Eu, o Rafa e o Mafio E eu vou ficar tentando pegar aqui um com o Natura Adamant Galera, vamos ver ele aqui Ele tá aqui Beleza Move 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 Start Nature Hash Tá, não é o que nós queremos ainda, galera Mas já temos um Mewtwo Já temos um Mewtwo Já podemos comemorar Nós nunca tínhamos um Mewtwo Depois nós vamos andar nele, galera Ai, caraca Eu acho que no meu baú Tem com certeza que eu saí pra minerar Beleza E tenho aqui mais 16 Tinha 19 no total Um, dois, três Eu posso Usei só dois Três Beleza Eu posso escanear Esse Mew, galera Três vezes Essa aqui é a segunda vez Que eu estou escaneando ele A primeira vez Temos muita sorte Que saiu o Mewtwo de primeira Ele tem apenas 40% de chances De vir um Mewtwo E 60% de chances De vir um Ditto, galera Que é esse cara que tá aqui Que é esse cara que tá aqui Que eu vou chamar ele pra batalhar Ele não quebra O Ditto não quebra A nossa Fight Vamos Eu tô com o Mew, cara Ancient Power nele Matei com um hit só Matei com um hit só Beleza A gente consegue escanear mais uma vez Esse Esse O Mewtwo, galera Vamos selecionar aqui Vamos inseri-lo Eu só escaneei duas Fica que não tá indo mais Deixa eu ver aqui Ah, esse aqui já tá sendo escaneado Eu botei e nem vi Peraí Um, dois, três Eu devo ter clicado aqui sem querer Na hora que eu tava batendo aqui Que eu nem vi, cara Beleza Essa é a última vez Que a gente consegue escanear O nosso Mew, galera Por favor, não venha Ditto Por favor Não venha Ditto Não venha Não venha Não venha Não venha Não venha Vai se ferrar Seu Ditto De Araque, mano Então vem então Então vem então Então vem pra batalha Vem Vem aqui pra batalha Tá processando Beleza Saiu Vamos partir pro Fight Vamos dar um Bayer nele Beleza Vamos tentar pegar um Ditto, galera Esse Essence de Power Vai matar ele agora Reflete Pound Nossa Parabéns Parabéns Vou trocar de Pokémon, galera Vamos colocar um Salamance Hahaha Go Salamance Opa Beleza Vamos dar um Crunch nele Não mata o Ditto Ai meu Deus Beleza A gente pode dar mais um dele Beleza A gente pode dar mais um ainda, galera Que ele não vai morrer Vai ficar no vermelho Beleza Agora a gente tenta pegá-lo Bag Pokebolas Ultra Ball Eu não vou gastar Park Ball No Ditto Não, mano Não vou gastar Minha Park Ball No Ditto Waiting Quebrou Quebrou Beleza Eu tenho mais 38 Pra tentar te pegar, mano Tenho mais 38 Pra te fazer Lamber o chão Hahaha E Ditto level Galera Um Ditto level 46 Deixa aqui nos Pegamos Capturamos o Ditto Deixa aqui nos comentários, galera Pra que Que serve o Ditto Porém, eu vou colocar agora aqui O meu Mil Aqui Beleza E vou pegar o meu outro mil Que está aqui Eu vou colocá-lo aqui Beleza Deixa eu comer uma cenourinha Certo Vamos inseri-lo aqui Ele exato Um, dois, três Eu não vou ficar olhando, galera Eu não vou ficar olhando Porque se vier um Ditto Eu vou ficar muito triste, velho Eu vou ficar muito triste Bom, se bem que nós já temos um Mewtwo Mas ele não é adamante? Não, ele não é adamante Mas é um Mewtwo E é level 80 O Mewtwo quando nasce Nasce Vai se ferrar, velho Vai se ferrar Seu pote de banha Processa que eu vou te matar Processa que eu vou te matar Com o meu Salamance Fight Vamos dar um Transform Dá um 11 Ué, por que ele escolheu? Beleza Mata ele, mano Mata ele Beleza Hahaha Vamos colocar aqui de novo Um, dois, três Nós só conseguimos fazer agora Mais uma vez, galera Tanto no nosso 1000 Quanto Nas Nas barras de diamantes Que nós temos Eu não tenho mais barras de diamantes E o Ditto Vocês estão vendo Já vieram dois Dittos E o Mewtwo Porque ele tem 63 Dittos Ele tem 60% De chance De vir Ditto E 40% De chance De vir Mewtwo, galera Eu acho que não vamos ter a sorte De pegar um Mewtwo Perfeito Galera Infelizmente Vou te dar um Ancient Power nele aqui Matamos com um Hit Beleza E temos mais uma chance De colocá-lo aqui Nossa última chance Galera Torçam por mim Escrevam nos comentários Vai Tio Venom Vai Tio Venom Aí Veio o Mewtwo Veio o Mewtwo Vamos ver o que vai vir agora Vai ver Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, maldito Quebrou Eita, ele é gigante, galera Esse Mewtwo é gigante Ele é gigante Meu Deus Que bicho grande Ok Bag Pokerbolas Parkball A Parkball vai pegar ele de primeira, galera Sem nem dar um Hit nele Temos dois Mewtwo Level 80, galera Temos que passar, pegamos Temos que passar no Mestre Miyagi Pra gente ver quais são As habilidades deles Melhores, galera Cadê o Mewtwo? É esse aqui? Move Stats Nature Hash Ué Ah, tá aqui, tá aqui o outro Ok Moves Stats Nature Hash Os dois Nature Hash, galera Não faz mal Não faz mal que eu vou fazer Pelo menos temos um Mewtwo Vem aqui pro lugar Esse Mr. Mime é do Mafio, galera Vem pro lugar do Mr. Mime Depois eu devolvo ele pro Mafio E você vem pra aqui Eu quero ver, quero ver como ele é, galera Deixa eu já selecionar ele aqui, ó Esse foi o primeiro que nós pegamos Nós temos outro ali dentro da Park Ball Cara, tô triste Tô triste nada Olha só Vai acontecer A liga Pokémon tá aberta, galera Eu vou passar lá Só pra vocês verem Como é Vamos jogar aqui o Mewtwo Nossa, velho Nossa, o Mewtwo Eu acho que o outro era maior que esse, mano Eu acho que o outro Mewtwo Era maior que esse Olha a gente na cabeça dele, mano Ó Imposição de combate Rá, moleque Mudar a visão do alcance Vamos pra aqui Eu acho que ali Atrás daquele Desse Desse Prédio que nós temos aqui, ó O Rafa criou a Liga Lendária, galera Que é o quê? Vai ser um torneio De todos os participantes Todo mundo vai tá aqui na primeira fila E quem for passando, galera Vai chegar É tipo um campeonato, tá ligado? Quem for ganhando Vai chegar aqui em cima E vai ser O grande Vencedor, galera Olha só Caraca Isso aqui vai ficar muito maneiro, mano Vai ficar tipo Caraca Ó Cada Isso aqui Cada um desse É uma arena, galera Cada um desse É uma arena E tem aqui Arquibancada Pra gente Assistir também os outros Porque ainda dá pra gente sentar aqui, ó Ó Sentamos aqui E ficamos vendo A galera batalhar Olha a gente aqui, ó Sentadinha ali Com o pessoal Olhando pra gente Fenomenal A gente aperta o L Nos jogadores E dá pra ver A batalha, galera Isso aqui vai ser Fenomenal Vai ser com todo mundo do servidor Vai começar aqui Todo mundo junto Cada arena Dessa aqui É pra dois jogadores E vamos ver Quem vai chegar Na arena Final Na arena lá de cima, galera Olha só Caraca Quem vai ser o campeão Dos pokémons, cara Isso vai ser muito bizarro Velho Isso vai ser Fenomenal E eu vou ter, claro O meu Mewtwo Aqui pra tacar na cara deles, mano Level 80 Olha ali, cara O Mewtwo é muito maneiro Vai se ferrar Que pokémon maneiro Velho Olha pra ele Ó Fazendo o ataque do Kamehameha Ó Ele tá maneiro, hein Ele tá maneiro Tá gordinho de malote, hein Tá gordinho Tá gordinho de malote, Mewtwo Tá gordinho de malote Galera, no próximo episódio A gente faz uma batalha com ele E vamos ver o que vai dar Temos que passar ali no Mestre Miyagi Pra melhorar As Os ataques do nosso Mewtwo A gente vai passar por lá Vamos ver quais são os ataques melhores Que ele tem E é isso, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado mesmo A todos vocês que assistiram Deixa aquele like Se não deixou até agora Um grande abraço Fiquem Bem Hahaha Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá